Bom dia, tudo bom? Como passaram de ontem? Estou aqui mais um dia, um pouquinho rouca, eu sou a Josiane, estou essa semana estudando com vocês essa importante lição que tem por título geral Cristo, o servo da humanidade. Hoje vamos para o segundo tópico que tem por título cuidado pelos outros. Pergunta A. Uma vez que as necessidades do povo eram tão prementes, o que Jesus fez para providenciar descanso aos discípulos e por que? Dizem lá em Marcos 6, 31, fala assim, E ele disse-lhes, Vim de vós aqui a parte a um lugar deserto e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e viam e não tinham tempo para comer. Diz também a nota assim, Tudo isso é essencial, a fim de fortalecer a alma para que possamos receber de Deus a sabedoria de empregar nossos talentos nos mais elevados serviços do Mestre. Então, Jesus entendia todas as necessidades do povo e também dos seus discípulos, né? Então, quando ele viu que havia necessidade de convidá-los a parte para descansar um pouco, porque eles não estavam tendo nem tempo para comer, né? E por que? Aqui na nota diz assim, Em nome de Jesus, poupe suas faculdades para que depois de serem revigorados pelo descanso, possam fazer um trabalho melhor e mais intenso. Não é sábio estar sempre opresso pelo trabalho e agitação, pois assim a piedade pessoal é negligenciada e as faculdades da mente, da alma e do corpo sobrecarregadas. Então, Jesus se preocupa com todas as nossas necessidades e ele sabe que é essencial termos descanso para a comunhão com ele, porque ele traz o descanso para a nossa alma, né? Também, agora a pergunta B diz assim, Como Jesus reagiu ao ver que o povo continuava a segui-los? E de que modo supriu suas necessidades? Jesus teve muita compaixão deles, né? Porque eles estavam sendo como ovelhas sem pastor e pediu aos discípulos, dá-lhes de comer. Jesus se colocava sempre no lugar dos outros, sentia suas dores, comunicavam bênçãos terrestres para que pudessem inclinar o coração ao recebimento de sua graça. Ele identificava o próprio interesse com um deles, partilhava dos seus fardos, sentia seus temores, tinha um piedoso anseio por eles, que lhe doía o coração. Então, Jesus sempre está atento às mais, tanto as grandes como as pequenas necessidades que temos, né? A pergunta C, após o povo ter sido alimentado física e espiritualmente, como Jesus concedeu descanso a si e aos discípulos? Lá em Marcos 6, 45 e 46, está escrito assim, Então, como Jesus buscava descanso, estar em comunhão com seu pai, né? Ele foi ao monte orar, mas ele convidou os discípulos para passar para o outro lado. E para achar descanso, né? Assim ficamos por hoje, nessa tão maravilhosa lição, né? Amanhã voltamos e espero todos aqui para estudarmos juntos. Amém.